Vamos supor que temos o ponto 3 menos 4. Isto será 1, 2, 3 e depois 4 para baixo. Então, isto é 3 menos 4. Também tem o ponto 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vírula 1. Só isto. 6, 1. No último vídeo, vimos que bastava utilizarmos o teorema de Pitágoras se quisermos saber a distância entre estes dois pontos. Tínhamos um triângulo e percebemos que isto era a hipotenusa. Neste vídeo, vamos tentar perceber qual é a coordenada do ponto que está exatamente a meio caminho entre este ponto e este ponto. Então, isto aqui é a distância, o comprimento da linha que os une. Qual é a coordenada do ponto que está exatamente a meio caminho entre os dois? Que coordenadas são estas? É qualquer coisa, vírula qualquer coisa. Para resolver este problema, deixem-me desenhar grande aqui. Acho que vão perceber bem isto. É bastante simples. A princípio, parece um problema muito complicado. Parece que temos de usar a fórmula da distância com algumas variáveis, mas vão ver que é uma das coisas mais simples que aprenderam em álgebra e geometria. Vamos dizer que isto é o meu triângulo. Isto é o meu triângulo. Este é o ponto 6, 1. Este aqui é o ponto 3 menos 4. Estamos à procura do ponto que está mesmo a meio entre estes dois pontos. Quais são as suas coordenadas? A princípio, parece muito complicado, mas é simples quando vocês pensam nas coordenadas x e y separadamente. Qual vai ser a coordenada x deste ponto? Este traço aqui representa x igual a 6. Este traço aqui, deixem-me fazê-lo numa cor mais escura. Este traço representa x igual a 6. Este aqui representa x igual a 3. Qual vai ser a coordenada x deste ponto? A sua coordenada x vai ter que estar mesmo a meio entre estas duas coordenadas x. Isto é x igual a 3. Isto é x igual a 6. Vai ser mesmo a meio. Esta distância vai ser igual àquela distância. A coordenada x vai ser mesmo a meio entre o 3 e o 6. Que nome é que vamos dar a este número que está mesmo entre o 3 e o 6? Podemos chamar-lhe o ponto médio. Ou podemos chamar-lhe o valor médio ou média. O que queremos saber é a média entre 3 e 6. Para descobrir este ponto, a meio caminho entre o 3 e o 6, só tem de fazer 3 mais 6 sobre 2, que é igual a 4,5. Então, esta coordenada x vai ser igual a 4,5. Deixem-me desenhar isto no gráfico. 1, 2, 3, 4,5. Vem? Está mesmo no meio. É a coordenada x. Exatamente pela mesma lógica, a coordenada y vai estar a meio caminho entre y igual a menos 4 e y igual a 1. Vai ser mesmo a meio entre estes dois. Isto é o x aqui. A coordenada y vai estar mesmo a meio de y igual a menos 4 e y igual a 1. Só tem de calcular a média. 1 mais menos 4 sobre 2 e isto é igual a menos 3 sobre 2. Ou podem dizer menos 3 sobre 2. Ou ainda menos 1,5. Deixemos 1, 0,5. Literalmente é aqui. Só isto. Calculamos literalmente a média dos valores x. Calculamos a média dos valores de y. Também podemos dizer a média, para ser um bocadinho mais específico, a média entre os dois números. E obtemos o ponto médio entre estes dois números. O ponto que está equidistante de ambos é o ponto médio do segmento que os une. As coordenadas são 4,5 e menos 1,5. Vamos fazer mais alguns. Vão acabar por achar estes exercícios mesmo muito fáceis. Para ser mais visual, vou representar no gráfico. Vamos supor que temos o ponto 4 menos 5. 1, 2, 3, 4. E depois vamos 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 4 menos 5. E também tenho o ponto 8,2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,2. Quais são as coordenadas do ponto médio entre estes dois pontos? O ponto que está mesmo a meio entre os dois. Vamos calcular a média dos valores de x e a média dos valores de y. O ponto médio vai ser... Os valores de x são 8 e 4. Vai ser 8 mais 4 sobre 2. E o valor de y vai ser... Temos um 2 e um menos 5. Por isso, fazemos 2 mais menos 5 sobre 2. E aqui é que isto é igual? Isto é 12 sobre 2, que é 6,2 menos 5, que é menos 3. Menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. Este aqui é o ponto médio. Limitamos-nos a, literalmente, calcular a média dos valores de x e a média dos valores de y. Ou seja, encontramos as suas médias. Vamos marcá-lo num gráfico para termos a certeza que este é o ponto médio. 6, menos 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1,5. Menos 1, menos 1,5. Sim, parece-me bem. Parece que é equidistante deste ponto e deste aqui. Isto é tudo aquilo que tem de se lembrar. Calculamos a média dos valores de x ou calculamos o ponto médio dos valores de x ou encontramos o valor de x, que está mesmo a meia entre os dois. Calculamos a média dos valores de y e obtemos o ponto médio. O que vou mostrar-vos agora é o que está na maioria dos manuais. Se tivermos o ponto x1, y1 e o ponto, vou manter o amarelo para não ter de estar a mudar de cores a toda hora, e o ponto x2, y2, muitos manuais apresentarão qualquer coisa como a fórmula do ponto médio, a que, a meu ver, não faz muito sentido decorar, porque, na verdade, só tem de encontrar separadamente os valores médios de x e y. Então, a fórmula do ponto médio, do ponto médio, podemos escrever a coordenada x do ponto médio, ou podemos chamá-lo... É só uma questão de notação. O x médio, xm, e o y médio, ym, vão ser iguais a... Aqui a fórmula x1 mais x2 sobre 2. Parece qualquer coisa que tem de ser memorizada, mas o que tem de pensar é simplesmente isto é o valor médio ou média destes dois números. Estou a somar estes dois números, a dividi-los por 2, a somar estes dois e dividi-los por 2 e obtenho o ponto médio. É tudo o que a fórmula do ponto médio significa.